Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Pequeno Jornalista Hoje num vídeo mais reflexivo aqui pra vocês Tendo as interferências, claro, do mundo exterior Nessa nossa sequência de vídeos que estamos tendo aqui, especial em janeiro Eu também procurei alguns temas que fossem importantes E que trouxessem também algumas reflexões, algumas coisas mais sérias O canal é bastante sério, tem algumas descontrações Vocês acompanharam os vídeos, vão acompanhar os vídeos que estamos tendo aqui nesses dias Mas eu também busquei trazer outros conteúdos Dar uma modificada, vir com algumas coisas diferentes que eu acho importante E pesquisando alguns temas, olhando algumas coisas, fazendo algumas pesquisas pra trazer aqui Eu encontrei um tema num site lá, se fosse uma tag, a gente respondesse Sobre o que te faz feliz Eu acho que muitas pessoas não param pra pensar muito nisso E a gente acaba não parando pra ver esse tipo de coisa Ou a gente acaba se preocupando muito com muitas coisas Levando os nossos sentimentos mais pra parte triste Ou mais pra parte melancólica Se preocupando, sofrendo, que a gente não consiga fazer alguma coisa Então eu acho que a gente precisa parar e pensar em alguma coisa Eu fiz um... enumerei algumas coisas que eu acho importante Porque, pelo menos pra mim Mas uma coisa que fosse importante pra mim, que me fizesse bem Mas o que me faz feliz é levar um elogio, por exemplo, no trabalho De alguma coisa que eu tenha feito e que tenha saído muito bem Que a pessoa tenha conseguido Principalmente se for um chefe, se for alguém que seja acima de você Mas que não seja o seu chefe direto Ou algum colega que trabalhe também com você no mesmo lugar Por mais que a gente trabalhe com egos Que a gente trabalhe com ciúmes dentro das empresas Eu acho que se receber um elogio é muito importante Pra gente continuar melhorando E pra gente continuar a melhorar o ambiente Porque não adianta nada você trabalhar num ambiente Numa empresa onde você não é feliz E agora tá tendo cachorros no fundo Gente, olha só que legal Não adianta você estar infeliz Não adianta você estar muito preocupado Ou você tá vendo que aquilo não é importante pra você Se aquele ambiente de trabalho não te tá fazendo bem É importante a gente reunir esse tipo de coisa Conseguir identificar esse tipo de coisa Pra que a gente possa ou resolver esse problema Ou sair desse problema Porque tem algumas coisas que elas não se resolvem, infelizmente Por mais que a gente insista em tentar resolver Por mais que a gente converse Algumas coisas não se resolvem dentro do ambiente de trabalho Quando você tá num momento sério Eu acho que também uma boa piada Ou alguma coisa que te faça sorrir Seja importante pra aquele momento Pra descontrair mesmo Seja num momento tenso, alguma coisa Ou fazendo alguma coisa ruim Ou fazendo alguma coisa muito importante E que te deixe um pouco tenso Você ri depois de alguma coisa De alguma piada De alguma graça que alguém fez É importante pra dar aquela sua visada Não adianta você fazer uma coisa que seja importante Que seja tenso Que demande algum tempo Algum esforço E você continuar com aquela tensão Precisa dar uma relaxada Você terminou o que você fez no seu ambiente de trabalho Ou até mesmo dentro de casa Você precisa levantar daquele lugar Ou sair daquele ambiente que você está E ir pra um ambiente mais calmo Ou tomar uma água Ou comer alguma coisa Que te faça bem E que melhore E que tire essa sua tensão Que você está naquele momento Um abraço espontâneo Ou inesperado Também ajuda Você afaga a pessoa Que ela esteja preocupada Ela pode até se abrir com você E falar alguma coisa Aí depende, né? Se a pessoa vai se abrir com você Você tem que estar disposto a ouvir Então se você vai dar um abraço espontâneo Ou em alguém Ou alguém está dando um abraço espontâneo em você Ela está abrindo precedentes Pra que você fale alguma coisa Pra que você possa se abrir Pra que você possa comentar de alguma coisa Falar um assunto Contar uma novidade Então também você tem que ficar atento a isso Se você vai abraçar a pessoa Ou vai chegar nele E vai perguntar o que ela está sentindo Você abre o espaço pra isso Como a gente está na internet Principalmente aqui no YouTube Eu acho que um vídeo mais engraçado Ou até mesmo um vídeo mais relaxante Também ajuda a gente a dar aquele sorriso Aquele afago no coração Vídeos relaxantes Como eu já falei aqui várias vezes no canal Por exemplo, de ASMR Eles deixam você mais tranquilo Com a mente mais tranquila Dá até aquele soninho Aquela preguiça Mas que te dá aquela relaxar Claro, se você conseguir Se relaxar com esse tipo de vídeo Tem gente que não consegue Infelizmente E tem pessoas que tem alguma dificuldade Em aceitar aquilo Ouve e não aceita muito bem Então você tem que estar preparado Pra esse tipo de coisa Ou até mesmo um vídeo de alguma mensagem Um vídeo de algum barulho De chuva, por exemplo Que também as pessoas gostam bastante Isso pode ajudar A dar aquela relaxada Aquela tranquilizada Reunir a família Também é muito legal Também depende das circunstâncias Se você está numa situação muito boa Com a sua família Ou se você está reunindo pessoas Que você gosta bastante Isso acaba nem se tornando Uma coisa muito pesada Ou um encontro muito pesado Ou alguma coisa que você está fazendo Por obrigação Se você se reuniu com aquela família Com aqueles familiares Como você está rindo bastante Está conversando Está colocando o assunto em dia Claro que você vai colocar um pouquinho Dos problemas em dia também Ai, nossa Está acontecendo uma coisa assim Ai, meu emprego está assim Está assim Acaba saindo alguma coisa Ou até acaba saindo uma fofoca Ai, você viu não sei o que Você conferiu aquilo Mas se você está num lugar Num ambiente muito bom Com pessoas que você gosta Seja família Seja amigos Seja conhecidos também Que você vê uma vez ou outra E você está muito bem Naquele ambiente Você está gostando De estar naquele ambiente É tranquilo também Para dar aquele sorriso Para dar aquele afago Ajudar uma pessoa também A gente consegue esboçar Bastante sorriso Também dar aquela mexida De que a vida não é só trabalho A vida não é só preocupação Receber um agradecimento Por exemplo Você fez alguma coisa Pela pessoa Ou você deu uma ajuda Para aquela pessoa Resolver um problema Resolver uma atividade Uma lição de casa Por exemplo Da escola Da faculdade E a pessoa chegar E te falar obrigado É muito legal Então isso a gente também Tem que ter em nós Se você recebeu a ajuda De alguma pessoa Ou você Chamou alguma pessoa Para alguma coisa E ela conseguiu resolver Ou conseguiu te dar um auxílio É legal você virar a pessoa E agradecer Nossa, muito obrigado Por você ter feito tudo Pode não ser naquele momento Mas você também não pode demorar muito Você não pode querer agradecer A pessoa daqui a um mês De uma coisa que ela fez para você Não, você tem que agradecer Ela em dois, três dias Ah, obrigado por aquilo Que você fez para mim Ontem, anteontem A pessoa vai se sentir também feliz E você também vai se sentir feliz A gente não pode exigir De receber um obrigado Mas a gente pode fazer o obrigado E fazer a nossa parte Ter uma sensação boa De onde está De um lugar novo também De conhecer novos lugares É também algo bom Que vai também Dar aquela sensação muito boa Eu acho que agradecer a vida Também é muito importante Para você sorrir Para você ser feliz Para você amar mais Transbordar mais felicidade Eu acho que também Isso é muito importante Dei uma pincelada sobre isso Eu achei um tema muito interessante Para trazer para vocês E eu quero saber de vocês O que te faz sorrir Deixe seu comentário aqui embaixo Se inscreva no canal Deixe o joinha Que ajuda bastante Compartilhe o vídeo E siga nossas redes sociais O que te faz sorrir Quero saber de vocês Comente aqui E é isso gente Até a próxima semana Tchau para vocês